Fala, galera iluminada! Seja muito bem-vindo ao canal Cartilhas de Iluminação Cênica. Como você já sabe, sou o Alessandro Azos, administrador desse canal, e hoje vai ser um vídeo um pouco especial. Um pouco não, extremamente especial. E, claro, aproveitando o dia 8 de março de 2016, eu quero parabenizar a todas as mulheres que de alguma maneira fazem parte da carreira de iluminação. Seja ela iluminadora, técnica operadora, seja ela que trabalhe de alguma maneira junto à nossa profissão, que ajuda a levantar, ajuda a criar cada dia mais. Existem as pesquisadoras também, eu tenho amigas que são pesquisadoras também nessa carreira de iluminação. Então, quero deixar aqui para vocês, olha, muita, muita luz para vocês, que todo mundo só vem a somar. E as mulheres, com a sensibilidade que elas têm, elas somam, assim, de uma maneira um pouco especial. Tá? Então, deixar aqui meus agradecimentos, né, a todas vocês, as minhas amigas, que eu conheço diversas. Eu não vou falar o nome aqui, porque se eu começar a citar nomes, eu corro isso de esquecer alguma. Então, eu não vou citar. Mas, assim, entenda, né, para você que é iluminadora, que trabalha com luz, independente da área que você trabalhe, mas dentro da carreira de iluminação, meu muito obrigado. E eu quero, né, citar uma frase, né, que eu já falo já de quem que é, que eu achei extremamente interessante, que eu acho extremamente propício para esse dia estar falando dessa grande iluminadora. Tá? Eu vou estar lendo algumas coisas aqui, não esquenta a cabeça com isso, mas a frase que eu quero falar para vocês é a seguinte, né, o trabalho bem-sucedido e mais brilhante que um iluminador pode fazer é normalmente o menos perceptível. Quem disse essa frase foi Jean Rosenthal. Jean Rosenthal, ela foi uma iluminadora, né, americana, aliás, uma das precursoras, né, você imagina, ela nasceu em 1912, tá? Ela nasceu em 1912, né, em Nova York e veio a falecer muito jovem, né, ela faleceu com 51 anos. Em 1969, ela teve câncer e acabou vindo a falecer, assim, muito jovem, né. Porém, ela deve ter aproximadamente em torno de 30 anos, né, dentro da carreira de iluminação como pesquisadora, como iluminadora, é... ela passou por diversos cargos, né, diversas funções dentro da carreira de iluminação. E ela foi aluna também do Mac Andless, né, Mac Andless, ele foi um professor, ele foi um grande pesquisador, né, americano para a área da iluminação. Algumas coisas dele, né, ainda são estudadas até hoje, principalmente na parte de concepção e ela deu um avanço muito grande para essa pesquisa dele. Grande parte, né, da produção dela era baseada na pesquisa do Mac Andless. Então, ela foi, estudou com ele e voltou depois para Nova York, né. Voltando para Nova York, ela começou a trabalhar com teatro e nada mais na mesma foi trabalhar com Orson Welles, que é muito conhecido mais dentro do cinema, para a gente aqui dentro do cinema do que dentro do teatro. Teve um outro ator também que ela trabalhou muito tempo, que foi o John Houseman. O John Houseman também, como ela, era romeno, coincidência ou não, né. Então, ela foi trabalhar com esses dois. Mas, assim, a maior área de pesquisa dela foi voltada para a dança. Muita coisa você vai encontrar dela, né, para a dança e principalmente assim para os musicais. E ela foi iluminadora, assim, quase que por completo na vida dela, da Martha Graham Company. E o que, qual o legado, né, que ela deixou? Uma das funções principais, uma das coisas que ela é mais conhecida, ela simplesmente, ela banhava o palco de luz, trabalhando o contraste, só que assim diminuindo o máximo de sombra possível. E, então, ela acrescentou diversas, uma linha de concepção que até hoje, né, é muito marcada, principalmente dentro da dança. Então, ela acrescentou as luzes, né, desculpa, ela acrescentou aparelhos, né, acima da cena no qual ela banhava esse palco. Ela também acrescentou o cruzamento de luzes. Ela foi uma das primeiras, né, a trabalhar com esse cruzamento. Ela trabalhou também com as luzes laterais. Então, se hoje você usa a luz lateral na dança, é devido a ela, Jean Rosenthal. E você imagina isso pra década de 20, 30, que foi quando ela começou. E ela também trabalhou com o Barranquini, né, no New York, na companhia, né, de Nova York. Enfim, ela teve, assim, a carreira dela foi pouca, mas, assim, o que ela deixou de legado pra gente, muita coisa, muita coisa mantida até hoje, certo? E teve outros musicais também, né, aqui, olha, ela trabalhou com o New York City Ballet, nem o Metropolitan Opera, né. No New York City, ela trabalhou com o Barranquini, como eu falei. E uma das questões interessantes, né, desse, quando ela trabalhou com o Barranquini, ela foi a responsável pela utilização da iluminação em diagonal na dança, né. Eu, particularmente, eu não gosto muito da iluminação vinda em diagonal. Mas isso aqui, obedecendo os parâmetros da dança, da dança clássica, né, do balé clássico. Então, quando você vê algum balé de repertório, principalmente se você montar pra algum americano, você vai ver que não vai faltar a luz lateral, essa luz de inundação que ele chama, né, que é a luz vinda de cima, né, que a gente, normalmente, a gente usa mesmo realmente pra preencher o espaço. E, geralmente, ela utilizava a reta. Depois de um tempo, parece que ela, pelo que eu li aqui rapidamente, ela acabou cruzando depois de um tempo, né, mas não é ela que cita isso, né. A gente vai ver isso um pouquinho mais tarde, citado em outros livros de concepção de iluminação americanos. Mas, pelo que eu li aqui, ela já fazia isso. E as luzes laterais, beleza? Então, isso são coisas, assim, muito interessantes pra gente estar estudando, né. Então, ela foi responsável por, dentro da Broadway, né, eu sei que ela teve mais de 200 projetos em 30 anos de carreira. Então, quer dizer, se você dividir aí um pouquinho, né, faça a conta, aí você vai ver o quanto de trabalho realmente ela teve. Então, ela fez o Outside Story, Hello Dolly, que é mais o violonista no telhado, enfim, cabaré também, né, na Broadway. Foi ela uma das responsáveis pela iluminação. E dá uma procurada nela. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo também, os links que eu pesquisei. Deem uma olhada nela, que é extremamente interessante pra você que tá iniciando a pesquisa, né. Pra quem já pesquisa há um certo tempo, com certeza, sabe muita informação sobre ela. E o que é mais que eu queria falar, o que é mais, tá. Ah, tá. Uma coisa também interessante foi que ela veio a falecer em 69, porém, ela tinha um livro que foi lançado como obra póstuma dela, né. Que é o The Magic of Light. E fala um pouco, né, dessa questão da técnica que ela usava, algumas, não sei se é entrevista, não sei porque eu não conheço esse livro, né. Que ele tem um valor um pouco elevado aqui pra gente, por isso que eu nunca consegui comprar, até o momento. Mas pelo que eu li, assim, de fragmentos, né, que eu encontrei pela internet, tem uma das coisas que ela conta, que depois de um tempo ela foi diretora do... Não vou lembrar agora o teatro, esqueci agora o nome do teatro. E ela foi, desculpa, ela foi coordenadora técnica de um teatro da área de iluminação. E teve um dos técnicos, um dos eletricistas, que ela foi chamar atenção e ele falou que se conversasse com ele, se fosse cobrá-lo novamente, ele tacaria uma ferramenta nela. Bom, passou meia hora, ela foi lá, né, ela disse que ela ainda era nova, isso foi algo que ela começou aí na carreira, então vamos colocar aí uns de 20, 30 anos, ela devia ter. E passou-se meia hora e ela foi cobrar esse cara novamente pelo serviço que ele ainda não tinha executado. E o que ele fez? Ele pegou e tacou uma determinada chave nela. A resposta dela, que ela aprendeu muito com ele. Então, são informações assim bem interessantes, né, para que a gente pode estudar tanto a questão da mulher dentro da área de iluminação, que eu já ouvi, gente, de técnicos de teatro, enquanto eu estava montando, um técnico virar e falar para uma mulher, mulher não manda em mim. E eu fiquei até, achei assim até, e isso é recente, tem o que, oito anos, de cinco a oito anos. Eu vi isso desse técnico, mas era um técnico também super problemático, né. E eu achei assim um absurdo isso, né, porque se você tem um determinado, uma determinada função, foi porque você estudou, você estudou, de alguma maneira você merece estar naquele, naquele, na função que você está, né. E se essa mulher, né, ela estava, né, se essa, se essa artista, se essa iluminadora, no caso, se ela estava com esse cargo, foi porque ela mereceu, ela não chegou lá à toa. Então, ela merece qualquer respeito como qualquer outra pessoa, sabe. Bom, esse é o meu pensamento, eu penso dessa forma. Se você pensa diferente, né, eu sei que cada um tem um, tem uma visão quanto a isso, mas eu sou assim extremamente a favor. A mulher, ela tem uma sensibilidade que o homem não tem, principalmente na questão de operação e criação, né. O homem, ele acaba se tornando um pouco mais sistêmico. Isso é meu mal da natureza masculina, né, e a mulher não. A mulher, ela consegue ser um pouco mais criativa, né, até devido a localizações, a forma com que o cérebro trabalha, tudo, que eu não vou entrar agora nessa parte aqui, mas é isso. Eu vou terminar também, tem duas, ah, tem duas frases dela aqui que eu também queria estar falando. Eu vou até aumentar aqui porque eu não tô. Ela fala, ela deixou também duas frases que eu vou terminar com elas, né, e que eu achei assim bem interessante para a gente estar fechando, né, concluindo tudo isso. Então, ela diz, luz é bastante tátil para mim. Ela tem forma e dimensão, né. Quando ela fala de forma e dimensão, com certeza ela está, ela está remetendo aos estudos do McAndles, né, que o McAndles, né, ela, uma das coisas que ela trouxe dele foi que ela trabalhava no conceito de forma, cor e movimento no espetáculo, né, que ele falava muito disso, né, nos princípios dele. Mas, assim, não vem a coisa para falar dele agora aqui. E terminando, tem uma outra coisa que eu achei extremamente interessante, que eu não posso deixar de comentar. Deu de uma das frases dela, que eu acho assim muito, mas muito importante para a nossa carreira. Nessa semana eu falei um pouco aí da carreira, e eu li essa frase aqui e eu achei fantástica, fantástica. Então, pelo menos, assim, o que eu li sobre ela foi que ela que assina essa frase. Então, ela fala assim, eu gosto de pensar em mim como uma feita Scott, né, que mantém as coisas juntas. Sou muito útil para se ter ao redor, mas tudo que os atores realmente precisam é um palco nu. A iluminação é apenas um dos luxos do teatro. Então, eu remeto àquela primeira frase que ela falou lá, a primeira frase dela que eu abri. Porque a luz para ela, né, isso, para os pesquisadores, né, acontece muito isso. A luz, ela tem, a gente sabe que ela está ali, porém, ela é imperceptível. Ela faz parte do projeto, porém, ela é imperceptível. Porque a partir do momento que alguém começa a falar, nossa, olha a luz que bonita que está, ela deixa de ter a atribuição dela, né, que é iluminar a cena e criar toda essa composição visual. Que isso é uma das coisas que eu defendo também. Então, deixa de ver o artista, porque você está lá para iluminar o artista, para fazer com que aquele espetáculo, né, tenha alguma atmosfera, tenha algum lance que transceda você para ele. E a luz, ela auxilia muito nisso. A gente sabe que a luz é extremamente importante para um espetáculo acontecer. Não somente para o espetáculo, né, para um museu. A gente sabe que para uma casa, para uma residência, ela é extremamente importante para acontecer. Porém, ela é imperceptível. Ela está lá, porém, você se torna, você se torna parte do assunto, porém, imperceptível. Então, era isso que eu queria estar deixando de ir para vocês. Mulheres, muito obrigado, né, por existirem, né, de estarem conosco dentro da nossa função. De compartilhar também, fazer com que quebre mesmo essa barreira. Fazer com que o universo feminino, né, mostre também que é tão capaz quanto o universo masculino. Não é levantar bandeira isso de maneira alguma. Mas é simplesmente deixar o meu agradecimento para vocês. Minhas amigas iluminadoras, minhas amigas que de alguma maneira trabalham com iluminação. Deixo aqui o meu agradecimento. Então, é isso. Olha, se vocês gostaram, né, pode dar um like. Pode estar se inscrevendo no canal para toda semana receber aí algum vídeo meu, né, algum vídeo contando essas novidades. A gente falando sobre muita coisa sobre a iluminação e de uma maneira um pouco diferente, né. Eu não vou aqui trabalhar técnica, não vou trabalhar como funciona o meu aparelho. Não é isso que eu quero fazer. Mas sim, abrir sua cabeça que o universo da iluminação é extremamente abrangente. E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Valeu? Então, deixe um like aí, se inscreva no canal. Agradeço imensamente sua atenção até agora e até a próxima. Luz a todas vocês. Muito obrigado.